Thelma e Gabi, outra vez, parabéns, 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 parabéns! Vocês são mil amigos, amigas, e estou muito grato por tudo, tudo que você faz. É um prazer, e o trabalho que você faz é muito, muito brilhante. Vocês são exemplos para mulheres em todo o mundo, e também, vocês são exemplos de trabalho duro para lograr seus sonhos. Então, estou muito grato, muito feliz, muito animado por ser seu amigo, também por nossa amistade. Amistade, I'm very grateful, very grateful for everything you guys are doing. You guys are amazing, and you continue to do social media, to teach, to educate, to help other people understand that you can accomplish your dreams. So, very grateful, very grateful for your accomplishments of becoming Diamond, for your hard work, and being an Elite Diamond with New International is amazing. And so, very grateful, very grateful for everything you do. Parabéns y felicidades por tudo que você faz. Chau, chau, bye!